Eu procuro não viver com medo. Quando eu encontro meus medos, eu vou de frente para eles. Isso fez com que tivesse um percurso de vida bem interessante, bem aventureiro. Tá bom até agora. Eu acho que eu sou um burguês remediado, então... Hoje os objetos são mais utilitários do que qualquer outra coisa. Tem uns objetos que estão saindo da minha massa. Eu estou mudando porque as pessoas têm que receber. E aí a gente dá espaço para outras coisas, abrir espaço para outras coisas. Não é uma lógica de acumulação. Você acumula experiência, mas você não acumula necessariamente objetos. E aí a gente dá para trás. E aí a gente dá para trás.